Sobre o meu pai, me emocionou muito a falar do meu pai, porque meu pai acreditou mais em mim do que eu mesmo. Meu pai, desde a minha infância, quando eu comecei a jogar futebol, ele sempre foi um apoiador, não tínhamos condições, mas ele estava de tudo ali para eu estar jogando e aos 16 anos, mais ou menos, eu não queria mais saber de futebol, achava que eu não ia dar em nada. Meu pai, ele sempre acreditava em mim e eu fui uma criança muito rebelde, eu fui um menino muito rebelde, não ouviu meu pai, eu quebrei muita cara na vida e a partir do momento que eu botei minha cabeça no lugar, comecei a ouvir meu pai, e eu tive a profundidade de ir para São Paulo, passei com certa dificuldade e quis voltar, e eu lembro que meu pai disse que se eu voltasse, que ele não ia falar mais comigo, que eu estava em São Paulo, que a gente quer do interior, que ir para São Paulo é lindo, né? Meu pai nunca tinha ido em São Paulo, nunca tinha que sair da Bahia, então, meu pai, eu fui um menino, e eu fui um menino, eu fui um menino, eu fui um menino muito interessante aqui hoje.